Obrigado meus amigos da Altaraguaia, aqui é o Gustavo Melo, estamos na reta final da campanha e quero contar com o seu voto de confiança para o 40. Não se esqueça, neste domingo, vote 40. Obrigado meus amigos da Altaraguaia, aqui é o Gustavo Melo, estamos na reta final da campanha e quero contar com o seu voto de confiança.